Está começando o ULTC, o maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Oi, eu sou o Daniel Lopes e eu ainda quero virar um meme, então vem comigo! O Wilson! Bate palma, Brasil! São meus pen tails! Daniel Lopes! Marcos Castro! Grande companheiro de shows de stand-up do Castro Brothers com vida! Toda quinta-feira na Tijuca está sempre lá fazendo! Grande companheiro também de Movimento Sem Terra, estamos aqui! Estou muito feliz! Estamos nessa caminhada, nós dois juntos, isso aí, né? Deus está abençoando aí! É isso aí! Ó, mas quem é da esquerda não acredita em Deus não! Ó, é... Você tem que escolher, ou Deus, ou... Bom, deixa pra lá... É... Eu não julgarei hoje suas piadas! Quem julgará será Tails! É... Tails julgará vossos trocadilhos! Inclusive, eu tenho uma já aqui, pra já começar te destruindo! Até desanimar! Até desanimar! Até desanimar! Então vamos ver! Ah, diga! Qual é? Qual é? A banda... Ah, achei que você estava me cumprimentando! Já estava olhando! É tomando um qual é? Não, calma aí! Ah, é qual é? Ah, tá! Qual é a banda preferida do Sonic? A banda preferida do Sonic é Calcinha Preta! Qual é? É o Sonic The Red Hot! Peraí! O Sonic The Red Hot! É muito apressado! Achei uma azubra! Vamos ver! Eu queria que o Nabot tivesse aqui, porque ele sabe fazer o negócio do helicóptero! Da... Da... Da hélice! O Nabot pode estar aqui! Nada impede o Nabot de... Não, o Quesne! É o Quesne! É o Quesne! É o Quesne que faz, não é? Ah, o Quesne que faz, não é? Ah, o Quesne que faz! Ah, o Quesne! Falou Nabot! Caralho! Eu falei Nabot pensando em Quesne! Eita! Que loucura! Tô sonhando! Tô sonhando! Tô sonhando! Faz aqui pra mim, por favor! Bom saber! Como é que é? É... É a foda da pavorda! Legal! Faz coisa! Foi ótimo, adorei! Adorei! Que bosta! É porque a respiração do meu cigarro... Eu vou ler um trocadilho! Vamos lá! Desculpa, merda! Era melhor te chamar do Nabot! Sai! Qual é a melhor maneira de comercializar maconha? Como? Fala alto! Você conhece? Tá sabendo? Ubiratomazes! Ah... Através de Bira Tomazes diz que 021-98433-2121! Como é? Tratar com Ubirajara! Ubirajara! É o sobrenome do Ubirajara! Ele é Ubirajara! É Ubirajara mesmo? Ah, é Ubirajaba! Você sabe qual é a melhor maneira de comercializar maconha? Qual é a melhor maneira? Por ponta e entrega! Podia ser por Sebex! Sebex é... Sebex é 10! Sebex é 10, né? Sebex é 10! Chegou a hora que eu já tô rendendo pra caramba no jogo! Vai, vamos lá! Qual o livro que conta as aventuras de um cavaleiro que não usava armadura, mas modelitos que deixavam as coxas à mostra? Viu? Pô, meu irmão! Testamento! Saia... Saia... Super Sayajin? Não, poderia ser! Não, não poderia! Porque... Como é que é a premissa? De novo! Qual o livro que conta as aventuras de um cavaleiro que não usava armadura, mas modelitos que deixavam as coxas à mostra? Ah, o... Donkey Shorts! O Deus fez o abu certinho! Merda! Ganhei um W, óbvio! Nem plaquei nada! Me diz o seu nome, sua idade, sua altura com a sua cidade, foi sua roupa preferida, fazer roupas bonitárias, mais uma lexinha! Inventor, humor com vida, seu aniversário iniciando com a Chiffin! Pra contar isso aí, né? Ô, pessoal! Poxa! Vamos seguir o Quest aí, pô! Pra dar uma moral! Cheio de projetinho! Vem! Vem com o Quest! Assustei! Pré de merda! Tá de bobeira! Que lindo bigodinho agora! Bigodinho! É, pô! Tô bonitinho! Tô tentando pegar o... Dizem! Tentando pegar o público carioca ali, né? Começo com o malandro, que não tem nada de malandro, né? Mas tá bom! Vamos ler o negocinho, então? Vamos ler o negocinho! Você quer ler primeiro? Vou ler primeiro, então! Vamos lá! Por que o Pato Donal... Não é Donald não, é o Donal! Nunca brigou com o Miguel! Não sei por quê! Que é uma amizade pra toda a vida! Pra toda a vida! Gostei muito! Você tava falando aí, eu tenho até motivo porque eu deixei o bigode crescer agora Porque eu tô com um novo personagem, que é o Donald Mercury O Donald Mercury? Como é que é? Aí eu queria que você fizesse pra mim assim, ó Pode fazer? Pode fazer, que nem do... Tá, toma! Não, 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 não ... Obrigado, senhor. Mais uma vitória. Isso é golpe baixo. Golpe baixo com essas musiquinhas. Sabe qual é o eletrodoméstico mais forte que existe? O Arnold Schwarzenegger. Treinei durante muito tempo a imitação do apresentador do bem-estar. O que a Globo fez? Demiti o apresentador do bem-estar. Como eu nunca mais vou usar essa imitação, porque provavelmente ele nunca mais vai fazer sucesso, mas eu vou usar aqui. Oi! O bem-estar dessa terça-feira, terça-feira, começa contando uma história de encontros e despedidas. O ovo e a clara. Trimelique pudim! Trimelique pudim! É, Bira? Seu Bira Tomasi! Meu garoto! Seja bem-vindo à minha escola! Calma, calma, calma. Espera aí! Bira Tomasi, não. Wesley Snice. Wesley quem? Snice. Snice. É que é minha língua de... É porque ele é um cara muito legal. É, minha língua de buscarro da raça negra, não deixa eu falar o Snice. A minha pergunta... A minha pergunta que eu quero fazer é qual é o nome do personagem do Star Wars que está ali vendendo coisas, prendeu a princesa Leia? E você já disse o nome dele aqui no... O terceiro? Qual é? Jabot! Derrute! Muito bem, nós... Carnaval! É tempo de alegria. Eu tenho problema com carnaval. Olha lá o stand-up do Bira agora. Você, presta atenção aí. Vamos lá. Dia 11, Padre Miguel. É... Não, ninguém vai para Padre Miguel. Não vai. Eu já chamei até o Marco, mas ele fingiu que não viu minha mensagem. Não, a pessoa que vai para Padre Miguel, a pessoa quer sair de Padre Miguel. Porque eu aprendi que aqui no Rio de Janeiro, todo lugar que tem nome de gente é ruim. Justifixo. Não, eu não sei muitos lugares com nome de gente aqui no Rio de Janeiro. Mas diga algum. Diz algum aí. Ricardo de Albuquerque. Ricardo de Albuquerque. Tem um cemitério. Cemitério muito ruim. Tomás Coelho. Vicente Carvalho. Vicente Carvalho. Coelho Neto. Coelho Neto. Não é ruim? Coelho Neto não. Parada de Lucas. Parada de Lucas. Parada de... Deixa eu ler aqui. Mas vamos lá. Ah. Eu não entendi porra nenhuma. Jabba! It's the name of me, Jabba! It's the name of me, Jabba! It's the name of me, Jabba! Tu falou Estevão Nabote? Eu não. É o nome de lugar? Sim. É ruim. Muito ruim. E é perigoso, viu? Perigoso. Estamos de olho, gracinha. É a minha imitação nova do Leão Lobo. É boa. Ninguém nunca quis ir. Seis e onze. Seis e ônibus. Zelda merda. Zelda Melo. Isso é coisa de Clayson. Vídeo de passar. Não vale, não vale, não vale, não vale. Olha pra mim. Não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu, não valeu. Olha pra mim, não valeu. Olha pra mim, é. É a piada que eu tava contando com você. Olha pra mim, é. Não, ó. Ê! Não faz, não. Por quê? Eita, porra. Mágico de ói. Vai tomar no teu clu. Adora aquele filme Infiltrados na Clã. Deixa eu ler. Qual é a tá... Peraí, tem um macaco aqui. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Ó, né, pra ver o Mico Leão Dourado que tá estímulo. Esse Mico Leão Dourado? Seis em ônibus. Seis em ônibus. Zé da merda. Seis em ônibus. Tem cachorro, o quê? Só cachorro, não! E você, pequenininho? Quando viu um dinossaurão grande desse jeito, o quê cachorro? Tem cachorro, o quê? Não sou cachorro, não! Isso, vai trabalhar! Porra, não tem uma porra! Vai ser desligado! Caralho, minha! Demorou, mas teve fãs! Porra, toda miséria! Era o Márcio Canoto, porra! Tem que entrar no personagem! E agora, seis em ônibus. Ou melhor, seis horas e onze minutos. Os ônibus da superfície? Entenderam? É um meme. Foda-se! Oi! Comprei minha camisa! Minha camisa! Legal minha camisa, né? Compre ela! Compre a camisa! Compre! 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 Já que você tá livre... Dove livre? Só pra fazer essa piada. Ah, tá. Faz de novo assim. Que bacana, essa bonita besta. Olha pra mim. As pilhas que eu entro, cara. Eu vou... Legolas. Eu vou ler aqui pra você, e aí você depois me fala o que que você... Legolas. Mamãe? Mamãe... Uh... Now bling strong. Eyes are never high. Tá lindo. Vou ler pra você. Beautiful. You sing beautiful. Thank you so much. Tá me chamando... Tá me chamando de sing aqui, hein? Aqui no TC nunca teve esses problemas. Eu vou chamar o sing. Timaya. Que cantor adora comer formiga? Timaya. Não é Timaya. A... Tamandualipa. Tamandualipa. Caraca, muito bom. É boa, né? Eu gostei também. Tamandualipa. Você, vai. Caraca. Que inseto corre muito. Oh... A baratona. Por que corre a baratona? A mara... Putz. A baratona. Porque eu pensei que tipo, a baratona, mas se ela tivesse aqui, corre pra caramba. Vamos outro. Vamos outro. Vamos outro. Vamos ler os TC's, né? Vamos, vamos. Onde no Brasil os policiais dispensam seus lixos? Não sei. No detrito federal. É bom, eu gostei dessa. Crítica social foda. Crítica social. Com o Estevão Nabote. É... O que o nordestino disse pro celular que sempre aceitava o desaforo calado? O que que o nordestino falou pro celular que sempre aceitava... Você sabe... Tá. Xiaomi. Xiaomi. É o que tá escrito aqui. Xiaomi. Como ela é de novo, hein? Xiaomi. Xiaomi. Deve ser de Xiaomi. É a marca do telefone. Ah, isso eu sei que é a marca do telefone, né? Meu Deus. Essa parte é mais fácil aqui. Qual a pergunta? Qual a pergunta? Qual a pergunta? O que o nordestino disse pro celular que sempre aceitava desaforo calado? Xiaomi. Xiaomi. Falando nisso, o Quesney foi assaltado. Levaram o Xiaomi dele. Tava... O homem não cheou. Domingo. Domingo. Foi pra São Cristóvão pegar trem. Domingo. São Cristóvão pegar trem mexendo no celular. Olha... O menino nem era bandido. Capaz do menino falar... Eu não vou deixar essa passar. Eu não vou deixar... Caraca. Eu não teria a manha de fazer... Eu teria a manha de não fazer isso. Eu teria a manha de assaltar ele. É diferente. Eu ia chegar e ia falar assim... Caralho, ele é otário. Eu vou pagar... Vou roubar ele. Aí puxava assim... Você ia ficar... Ele é careta. Você é careca. Você é careca? Essa. O Quesney tava aqui cantando o Pastor Donald. É... Queen. Faz o Mickey Queen. Mama! Just killed a man! Opa! Don't remember the lyrics now! Doesn't she know who's dead! Opa! Mama! Life has just begun! Opa! Opa! Foi muito bom a força que ele... Já lembramos do Tom, né? O próximo... Ah, não vou fazer! O Tom... Foi, foi, velho! E aí! Ué, gente! Poxa! Que doideira, hein, Daniel? Tirei dado a Léo da Favela, né, Léo? Poxa vida! Não estou mais ao Léo, né, rapaz? Ainda não. Não tá mais. Negócio louco, né? Exatamente. Eu vou descomeçar aqui porque eu acho que não vai durar muito tempo. Eu só queria passar um personagem pra você. Fiz hoje, com muito carinho. Hum. Que é um personagem meu que é um ator ruim. E aí, toda vez que ele vai fazer um teste de TV, ele fala espanhol, só que ele não sabe falar espanhol. Aí ele liga pra um cara chamado Ricos. Aí é mais ou menos assim, ó. Rico! Rico! Entendestes? O que estou falando? Rico! Repetistes? Nossa, piada que só eu e você não bote entendo. Posso contar pro Brasil, se você quiser saber. Não, mas vá lá. Vou dar uma cartada, então. Só pego uma mesma. Estou feita de terceira na segunda fase. Vou chamar um amigo meu pra fazer uma participação aqui, que você deve conhecer. Vem pra cá, meu querido Estevão na bote. Eu tenho uma aqui maravilhosa. É um tiro só, é um tiro só. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas... Deus abençoe. Vamos lá. Vai funcionar, né? Porque... Cadê? Vem. Tem que me chamar direito. Com vocês, o Kiko. Vem pra cá, meu querido Kiko. Isso. É um número de ventríloco. É o ventrilo Kiko. Mas vem aqui, ó. É isso aqui, é isso aqui. É que é o seu covinho. É isso aqui. Não deve ser a mão. Cuidado com a minha neuzinha. Com a minha neuzinha. Hoje é aniversário do Isaac. Viada interna, Febo? Pra quem... Pra quem não... Pra quem não sabe eu faço a voz do Kiko dublado, e a bote faz o Kiko... Kiko Kiko original. Fazer uma fusão aqui do ventrilo Kiko. Esse é o número pra apresentar. Olha, Chaves, eu tenho pirulito, e dou, te dou... Caralho! Tá bom, Tito? Pirinha. Fala comigo. Você tá bem? Ótimo. Shows em Padre Miguel, Inhauma, Saulo Gabon, hein? Saulo Gabon. Inhauma nem é nome de pessoa, né? Inhauma é bom. Inhauma é bom. Filho, deixa eu perguntar, só fazer um negócio. Fala. Você imitou uma musca, você lembra uma musquinha? Uma musca. Faz a musca pra mim de novo, que eu quero ver. É porque eu sei também imitar uma musca, só que eu queria ver a sua primeiro. Não, não. Uhum. Eu quero ver a sua musca agora. Agora você falou que tem uma musca? Não, mas a sua... A sua é... Zilpi. 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 Zilpi, zilpi. Eu sei imitar uma musca. Faça a musca. Não, mas não tem nada a ver com tóxica. Eu já tive muito problema com isso. É... É que eu moro em favela. Você mora em favela? Às vezes é difícil dizer não. No... Na esquina tinha um homem. É, eu já cheirei lá também. Já cheirou? Não, nem ia falar isso. Não, não ia falar isso. Tem uma feira muito boa. Uhum. Vem de manga. Uhum. Manga cheirosa. Uma manga tão boa. Faz a sua. Eu como manga finho. Cadê o chiqueiro pra comer manga? Umas quatro e vinte mais ou menos. Quatro e vinte da tarde ou da manhã? Da manhã que não tem polícia na rua. Quatro e ônibus. Ou melhor... Quatro horas e onze minutos. Coisa de Cleiton. É... O Cleiton da superfície. Deixa eu fazer a música e eu te confesso. Faz, faz a música. Faz a música, irmão. Eu ensaiei muito. Faz, faz. É a música varejeira. Pelo tamanho. Pelo tamanho eu já vi que ele ia ser. Pode fazer? Caíram ali. O Ed caiu. Ed! Já te falei pra não fazer isso. Tá pronto? Faz a música. Vou fazer. Música varejeira. Varejeira. Na minha mão é dois reais! Varejeira. Mas tem outra música. Tem outra. Atacado, provavelmente. Tem outra música. É. Vai a merda! Musca atacadista. Atacadista, de atacar. Ah, entendi. Vou brincar disso também. Vai. Sabe qual a música que eu tenho aqui? Hum. É a música... Não é essa! É, a música não é essa. É qual, hein? Não era. A música não é essa. Fala qual é essa. Não é essa! Ah, é só essa. É essa? Não é não. Deixa eu ver se é. Não é. Não é essa, crente! Tá arrepreendido! Bola do merda! Amba! Diaba! Eu não aguento mais me chamarem de Diaba na rua. Por que não? Então vamos chamar você de outra coisa? Sim. Diuba! Vai. Diuba! Como é que eu boto? Se você botar isso, tu vai virar vovózona. Vai! MEPA! Nem a zero zero zero! Nem a zero zero zero! Grande Bira Tomás! Grande Lope, meu garoto! Pô, sabe que é só a zebra, né? Não! Tá indo bem! Tá indo bem! Vamos começar... Lendo, quer começar fazendo algo novo? É, lê alguma coisinha aí. Só que a gente... Vamos ler alguma coisinha? Então vamos ler alguma coisinha aqui. Vamos lá. Por que contrataram um tagarela no pet shop? Por quê? Pode bem tentar. Por que contrataram um tagarela no pet shop? Não faço a mínima ideia, cara. Por... Eita! O elefante! Por que ele era especialista em banho e prosa? Pau, 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 pau! Tô sentindo que vai ser essa aqui, rapaz. Essa aí é o quê que é essa aí? O quê que é essa aí? Essa aqui vai ser a que eu vou te destruir. Eu vou acabar com a tua vida com essa aqui. Vai destruir por quê que você vai destruir? Por que eu vou? É, eu vou acabar... Por que você vai? Vambora, vai. Alô, eu sou boteliz! É o carnaval chegando. Eu fico falando frases do carnaval. Muito boa. E combina muito com essa piada aqui. Então fala. Pipa, pipa! Outra frase carnavalesca. Ô, porra, você não é mulher? Carnaval 2004, maricaba. Sabe de nada? Nascemp! Que carro vale mil curtidas? Nascemp! Um K de like. Não foi essa. É? É boa. Entendi. Vambora, vai. Vai usar o trunfo logo agora. Não tem mais trunfo. Só tô esperando... Tá. Eu gosto de piada interna. Gosto de piada interna? Então vamos chamar meu trunfo aqui. Ninguém melhor que piada interna do que ele. Então eu vou chamar ele. Estevão Nabotti. Vem pra cá, por favor. Uma salva de palmas pro Estevão Nabotti, por favor. provinces. Que do malandro! Mandaram entrar com isso aqui... Voar, voar, subir... Qual é, viado? Qual é, viado? Qual é, viado? Qual é? Qual é, viado? Pô, pô, tô te falando na moral, não roda não senão eu vou. Super fantástico, ou balão mágico? Balão mágico, balão mágico eu... Ih, puxiu na minha cara, nunca mais vou falar contigo. Tá bom, agora vou falar. Fala. O que é que eu tenho que fazer aqui? Nem lembro mais. Só me olhar. Bira, não me olha assim, não me olha... Me olha. Porque eu já tenho problema pra dormir. Eu acordo gritando minha mãe as vezes, eu. Ô, viado. Não sei se você tá sabendo, mas agora o TC será lançado às quintas-feiras e às terças agora estamos sempre lançando um vídeo novo da série de clássicos do canal. Aproveita e dá uma olhada no trechinho do vídeo que saiu agora nesta terça. Criança, nunca devo resetar. Aprendi a me virar sem vida. E se tô nessa partida... Agora faz o seguinte, ó. Clica aqui na tela pra assistir, já comenta lá no vídeo que você vê pelo TC, até porque isso já dá uma moral pra gente, porque esses vídeos dão muito trabalho e nem sempre todo mundo vê, beleza? Obrigado por acompanhar a gente e valeu! Até o próximo vídeo! E aí